Quando você deve intervir num problema de aprendizagem? Será que a gente deve entrar em contato com a professora logo? Será que a gente deve deixar a professora trabalhar um pouco mais até depois tratarmos do assunto? O quanto as melhores coordenadoras e diretoras deixam o problema ficar um tempo acontecendo antes de entrar e resolver? Existem várias pesquisas sobre o melhor momento de fazer uma intervenção pedagógica, de buscar um aperfeiçoamento do trabalho de estimulação que está sendo feito com uma criança ou um grupo de crianças. Essas pesquisas foram feitas na área de alfabetização, na área de ensino de matemática, em várias faixas etárias, desde a educação infantil, passando pelo ensino fundamental. E uma das coisas que a gente mais percebe como eficaz, ou seja, a estratégia que gera mais resultados quando a gente consolida os resultados de muitas pesquisas é a intervenção precoce. Precoce? Mas isso não seria cedo demais? Não, isso aí é uma percepção errada que a gente tem sobre o termo precoce. Precoce significa intervir logo. Então, para que a gente possa intervir logo quando um problema acontece, pedagógico, a gente precisa detectar o problema. Então, é necessário que você tenha mecanismos de acompanhamento constante da aprendizagem de cada criança, para que assim que um problema mais sério for detectado, você possa fazer uma intervenção pedagógica inicialmente direto com a professora ou no contraturno, e se esse problema não for sanado, que você possa buscar apoio para essa criança. Quando a gente está falando de problemas da fala, problemas comportamentais, problemas de funções executivas, problemas de consciência fonológica, consciência fonêmica, problemas de leitura e escrita, tudo isso a gente percebeu, através das pesquisas experimentais, que dá mais resultado se a gente intervém no início. A gente fica esperando demais, muitas vezes a gente perde o período sensível. O que é isso? A neurociência descobriu que a gente tem em períodos em que o nosso cérebro aprende mais rápido algumas habilidades, alguns tipos de habilidades. Então, por exemplo, o período sensível da fala é do zero aos dois, três anos. Se a gente não estimular a criança a falar nesse período, a criança vai aprender a falar, mas vai ter muito mais esforço, vai levar muito mais tempo depois. Então, a gente precisa sempre aproveitar esses períodos sensíveis, de cada uma das macro habilidades que a criança precisa desenvolver, para desenvolvê-las. Porque, senão, a gente vai ter novas habilidades para desenvolver depois, na medida que a criança vai crescendo, e a gente vai ter que desenvolver aquelas antigas. Então, as melhores coordenadoras, elas definem objetivos de aprendizagem de forma muito clara, com metas, quase sempre quantitativas e qualitativas, e depois elas monitoram o aprendizado, o desenvolvimento das crianças, para que elas consigam atingir aquela meta. Quando a criança está ficando para trás, está se afastando da turma, está ficando muito longe daquela meta, aí a coordenação faz uma intervenção junto à professora, muitas vezes com sugestões para a professora, ou com atividades personalizadas, para também apoiar a professora naquela intervenção que precisa ser feita com a criança. E aí trabalha-se com a criança por algum tempo, e depois continuamos medindo o resultado. Se a criança começa a acelerar e se aproximar da turma, maravilha, a intervenção deu certo. Se a criança não consegue se aproximar da turma, talvez ela precise de mais apoio dentro da escola, em casa, então talvez seja uma criança que precise de mais atividades para casa. Se ela não tem esse apoio em casa, talvez a gente precise de outros profissionais também para nos ajudarmos nesse processo. E aí a coordenação, então, passa a ter uma situação mais complexa e que também precisa ser tratada adequadamente com outros apoios. Mas a primeira intervenção sempre deve começar dentro da sala de aula, e a sua missão como gestora educacional é detectar essas situações junto com a professora, apoiar a professora, para que aí a professora consiga fazer um trabalho eficaz com essa criança no início. Quanto mais demora, mais difícil fica. É isso que as pesquisas mostraram para a gente. Então, por isso que é muito importante que a sua escola tenha uma ferramenta que permita fazer bons registros de forma fácil para a professora, mas que você consiga acompanhar esses registros e aí detectar situações perigosas, ou seja, situações alarmantes, onde você precisa atuar. Se você quer conhecer a ferramenta de observação e avaliação da Escriba, entre em contato com a gente e tenho certeza que você vai ter um apoio muito eficaz nesse processo. Se você gostou dessa dica, dê o like, compartilhe com suas amigas e mande um WhatsApp para a gente para entrar na nossa comunidade de educadoras e gestoras que trabalham baseadas em evidências científicas para fortalecer o aprendizado das crianças, reduzir a carga de trabalho docente e de gestão da escola e ter um aprendizado mais fortalecido todos os dias ao longo do ano letivo. Se você mandar uma mensagem agora, eu vou te mandar o nosso livro Consciência Fonológica na Educação Infantil e na Alfabetização gratuitamente. Está aqui o número na tela. Espero sua mensagem e até a próxima.